inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Luisa Posse está muito apaixonada. A cantora e seu noivo, o diretor do Domingão do Faustão Cris Gomes, já estão morando juntos há alguns meses. A informação foi confirmada ao OL pela assessoria de imprensa de Luisa, que informou que os dois têm planos de se casarem ainda este ano neste domingo. A cantora usou as redes sociais para se declarar para o amado, e para lhe desejar boa sorte na nova temporada do show dos famosos. Vale lembrar que os dois se conheceram quando Luisa participou da primeira edição da atração da Globo. Amar é, estar junto de todo jeito, perto, longe, onde for, amar é dar as mãos e segurar firme quando o outro precisa. É tirar as máscaras e se encantar pela verdade. Te amo, Bito. Boa sorte nessa nova temporada do show dos famosos, disse ela. Circularam rumores de que os pombinhos já estariam casados, mas, por meio de sua assessoria, Luisa negou a informação. Amar é, estar junto de todo jeito, perto, longe, onde for, amar é dar as mãos e segurar firme quando o outro precisa. É tirar as máscaras e se encantar pela verdade. Te amo, Bito. Boa sorte nessa nova temporada do show dos famosos. Vai que é tua. Uma publicação compartilhada por Luisa Posse, arroba Luisa Posse, em 25 de março, de 2018 às 8h22, PDT.